Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver seis atividades lúdicas para trabalhar o nome próprio na educação infantil. São atividades alinhadas à BNCC que podem serem aplicadas às crianças típicas e atípicas. Nessas atividades vamos trabalhar os seguintes campos de experiência. O eu, o outro e o nós. Traços, sonhos, cores e formas. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E caso goste do vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Primeira atividade. Com o auxílio da ficha de apoio com o nome do aluno e uma bandeja com farinha de trigo, os alunos podem escrever as letras do seu nome com as pontas do dedo na farinha de trigo, podendo apagar e escrever novamente. Segunda atividade. Para essa atividade, você vai precisar do alfabeto móvel e a ficha do nome do aluno. Nessa atividade, cada aluno construirá seu nome com o alfabeto móvel, mostrando aos colegas as letras que são necessárias. Terceira atividade. É uma atividade fácil para aprender as letras do nome próprio, usando pregadores e um palito de picolé. Trata-se de uma proposta de pareamento de letras. No palito de picolé, escrevemos as letras formando o nome da criança. E em cada pregador de roupa, uma letra do nome da criança. Quarta atividade. Seguindo a mesma proposta da atividade anterior, nessa faremos o pareamento das letras do nome com palito de picolé. Cole uma letra em cada palito. A dica, além de fácil e criativa, é de fácil manuseio para as crianças e sugerida para trabalhar o alfabeto, o nome dos alunos e as famílias silábicas. Tem como montar palavrinhas. Você pode estar construindo um envelope com papel sulfite e encaixando os palitos com as letrinhas nesse envelope. Quinta atividade. Trata-se de uma atividade sensorial, para escrever o nome próprio com massinha de modelar. Nessa atividade, sugerimos fazer as famosas cobrinhas, para escrever o nome próprio. Sexta e última sugestão de atividade, é decorar o nome com mosaico de papel picado coloridos, ou bolinhas de papel crepom. Essa atividade vai auxiliar no desenvolvimento de habilidades, como a coordenação motora fina, concentração, criatividade e a percepção visual. Bem pessoal, por hoje é só, mas nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!